Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo de Free Fire, mano, é isso aí Eu tava jogando em live esses dias, jogando com a galera em live lá na StreamCraft Inclusive o StreamCraft, o link tá aqui na descrição E galera, a primeira vitória veio, mano, isso mesmo A primeira vitória no solo veio, mano E é claro, o final foi emocionante Vocês vão acompanhar comigo também isso tudo E é claro, não esqueçam de deixar aquele like, comentar bastante Porque os seus comentários fazem a diferença E eu vou responder todos assim que o vídeo sair Então assistiu o vídeo? Enquanto tá assistindo, já vai lá e comenta Manda aquela mensagem de apoio se você tá curtindo os vídeos de Free Fire E se você tá gostando, já indica pra alguém também, mano Uma pessoa que você indicar já ajuda bastante Tamo junto, galera, então bora lá, vamos pro vídeo Vamos lá Vamos pegar aqui e depois Vamos ver se a gente acha que coisa aqui, opa Beleza, kitzão Vamos ver se a gente acha aqui mais coisas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Granadinha Granadinha eu não vou pegar agora não Vamos ver o que tem aqui Tem uma M1014, mano Essa eu gosto, hein Essa eu gosto Eu tô com qual aqui? Eu tô com uma Scar e uma Amp Eu vou pegar no lugar da Amp No lugar da Amp eu vou pegar a M1014, beleza Show de bola Então é isso, já peguei aqui minha arma que eu queria Vamos ver, vamos ver o que dá pra fazer aqui, hein Vamos lá M60 Vamos lá, vamos lá Aqui sempre ligeiro Andando com a arma Com a 12 na mão, né Porque se aparecer é na cabeça Na cabeça Fala, Bruno, seu lindo E aí, Joyce Beleza, Joicinha Voltamos com as lives, Joicinha Agora sim Consegui arrumar meu computador Agora acho que agora vai, hein, Joyce Quem manjar de Free Fire Que quiser jogar comigo também Já pode entrar aí também, hein, rapaziada Eita, minha Steamcraft bugou Eu não consigo copiar o link da live Por quê? Mandar um salve pra todo mundo aí O Thiago, todo mundo Galera, assim que acabar Eu tiver um tempinho aqui Eu consigo responder Eu respondo pra vocês aí, beleza? Mas não fica preocupado não Que eu vou, assim que der Eu vou responder sim Tem que ficar ligado Qualquer hora pode aparecer Um malandro aí, hein Qualquer momento Pode aparecer um malandrão Opa, opa, opa Foi por aqui Não foi o tiro Hoje Chegou? Que bom, obrigado Aê, caraca Boa, matamos Matamos Boa Capacete 3 Colete 3 Gelo pra caramba Munição de AR Kit Bom demais Bom demais, hein Bom demais, mano Aí sim, gostei Gostei Boa Aqui tem uma coisa boa Que presta Tem um Boa, boa, boa Conseguimos, hein Conseguimos Aí sim Bom, vamos sair aqui Vou pegar isso aqui Será que tem alguém aqui? E tem 3 vivos só, mano Só 3 vivos ainda Já, quer dizer Aqui não tem ninguém Aqui não tem ninguém Vamos ter que correr pra safe Pior que a safe A safe tá longe, hein A safe tá longe Então Vamos precisar ir Pra aquele local ali Vamos lá Meu Deus Por enquanto Não tem ninguém aqui, hein Opa Opa, opa, opa A cara me atirando ali A cara me atirando ali Vamos, vamos, vamos Recupera 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 Aí sim, hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais um Coletão aqui E E Peguei a grosa, mano Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Por enquanto Por enquanto nada, hein Por enquanto nada Tinha dali Daqui também Daqui também Vamos lá Mais um Mais um Mais um Mais um Preciso Preciso me recuperar, mano Preciso me recuperar Tem só 2 vivos, mano Meu Deus do céu Tem 2 vivos, mano E um carro vindo Um carro vindo Uhul Nas costas, trouxão Meu Deus Meu Deus Como é que eu vou conseguir Como é que eu vou conseguir Passar pra lá, hein Vamos pra Vamos pra safe Porque aí ele vai ter que ir Tá ligado? Uma hora ele vai ter que ir Tá ligado? É ae 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 Cadê o cara, mano? Olha lá o cara ali. O cara ali, será? O cara ali, será? É a primeira, hein? Na primeira de hoje na live, mano. Ó, molecote, vitória, mano. Uhul! Muito bom, muito bom. Conseguimos a primeira. No primeiro jogo aí que a gente fez, já deu. Então é isso, rapaziada. Conseguimos a nossa primeira vitória. Agora é mais tranquilo. E vamos aí tentar fazer mais vitórias matando mais gente, galera. A gente matou aí uma quantidade razoável. Mas agora a gente precisa ir em busca da chacina, molecada. Então, se você tiver uma dica pra mim aí, já deixa também nos comentários. Eu quero saber como melhorar aí a minha forma de atuar no Free Fire. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa aquele like. Se inscreve no canal. E não esquece de comentar, porque eu vou responder todo mundo. Tamo junto, galera. É nóis. Um abraço. Fui!